Galera, um suíte de rede, um suíte Ethernet, ele é utilizado no acesso, na distribuição, ou no núcleo, ou então num data center, dentro de uma rede doméstica, de uma rede pequena empresa, de uma grande empresa, o que muda entre eles é a quantidade de porta, quantidade de recursos que ele suporta, tá? Mas o funcionamento base de qualquer suíte é explicado com o encaminhamento em camada 2, tá? Em Layer 2. A gente vai fazer uma aula hoje, quarta-feira, dia 9 do 3, às 19 horas, onde eu vou mostrar pra você como é que funcionam os suítes, e lógico, né? Vou passar dica e vou falar muitas coisas pra vocês, tá? O link pra você participar tá na descrição, é só você ir na descrição desse vídeo que você vai ver o link, entra lá e participa.